Seja adorado Senhor, nós precisamos Senhor da Tua glória, nós precisamos Senhor da Tua unção. Do pó eu vim, e pra lá voltarei, não sou nada, não tenho nada não, mas quem sou eu, sem a sua presença ó Deus, tem um som aí, tem, 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 sem a sua presença ó Deus, levanta a sua mão aí adorador. Do pó eu vim, e pra lá voltarei, não sou nada, não tenho nada não, quem sou eu, sem a sua presença ó Deus, estábua da glória, levanta a sua mão aí adorador, aleluia. Ó Eu quero a presença de Deus, eu vivo na presença de Deus, eu passo na presença de Deus, só venço na presença de Deus, respiro na presença de Deus, exalo na presença de Deus, adoro na presença de Deus, e só estou aqui pela presença de Deus. Sinta a presença Sinta a presença Sinta a presença Sinta a presença De Deus De Deus De Deus Mas sinta a presença Sinta a presença Sinta a presença Levanta sua mão pro céu e agora o Senhor Eu quero a presença de Deus Eu vivo da presença de Deus Eu marcho na presença de Deus Só vivo na presença de Deus Respira a presença de Deus Exala a presença de Deus Adoro na presença de Deus E só estou aqui pela presença de Deus Eu quero a presença de Deus Eu vivo na presença de Deus Eu marcho na presença de Deus Sonindo na presença de Deus Respirar a presença de Deus Exalar a presença de Deus Adoro na presença de Deus E só estou aqui pela presença de Deus Sinta a presença Eu estou sentindo Mas sinta a presença Vai dando a glória Vai dando glória Vai dando glória Pra ser segundo você tem que dar glória Glória, glória, glória Oh, aleluia Mas levanta a mão Vai Eu tô sentindo Anda na presença Marcha na presença Caminha na presença Oh, deixa Deus Trabalhar Deixa Deus operar Deixa Deus operar Sinta a presença de Deus Sinta a presença Tem glória Tem glória Tem glória Tem a gente Tem o salvo Tem poder da glória Deixa Deus trabalhar neste lugar Na glória, na glória, na glória Na glória, na glória, na glória Tem que ter a presença De Deus Aplauda o nome do Senhor Gideões missionários da última hora Não se resume em um congresso de missões de dez dias Gideões é uma entidade missionária Com o compromisso de manter mais de mil famílias Em 44 nações pregando o evangelho A eternidade revelará as milhares de almas já salvas Os Gideões realizam também um trabalho social mantendo escolas, orfanatos, leprosários, barco clínica e outros projetos sociais Faça parte desta obra missionária Gideões Unindo o Brasil para evangelizar o mundo Gideões 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 Gideões